Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco de como você pode iniciar um treinamento de movimentação e através desses treinamentos de movimentação você vai conseguindo entrosar sua equipe, implementando rodízios. Muitas vezes a gente tem que ser ousado. Nós não vamos apenas só utilizar o que nós vemos por aí. Às vezes nós pensando, a gente ir raciocinando, pensando, a gente vai tentando criar ideias diferentes do que a gente já tenha visto. Então muitas vezes precisamos ser ousados e não só usar coisas que a gente já vê normalmente no footset. Então eu trouxe para vocês aí um modelo de como eu costumo treinar a minha equipe que não está acostumada com movimentação. Aí eu só tenho quatro jogadores. Eu estou com um fixo, que é o que está com a bola. É o fixo que normalmente eu seguro ele, ele não sobe muito para apoiar. E eu tenho os três jogadores de velocidade. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu gosto muito de prezar jogadores abertos nas pontas, tanto no meio, que eu possa utilizá-los com velocidade. Então o que é que vai acontecer aí? Eu vou começar o treino desta maneira. O meu fixo vai soltar a bola para o jogador que está na ponta. Esse jogador da ponta, ele volta para o fixo, troca de posição com o que está no meio. E aí o meu fixo toca novamente para o que está na ponta esquerda. Esse da ponta esquerda toca a bola de volta para o meu fixo, troca de posição com o que está lá no meio. Então é assim que eu costumo começar a minha movimentação. O que é que vai acontecer aqui? Se eu quiser depois, eu coloco o meu fixo para ficar em uma dessas posições aqui, para ele também se movimentar. Mas não é o caso. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como vocês podem iniciar um treino com uma movimentação. E no decorrer dos treinamentos, vocês sempre fazendo esta movimentação, os jogadores vão entender que naqueles espaços sempre vai haver um companheiro de equipe. É lógico, é futebol set. Nós só estamos treinando quatro. Dois ficam de fora. Depois, esses três, eles vão cansar. Porque isso aqui eu estou mostrando para vocês de maneira lenta. Mas isso aqui é feito com muita velocidade. Ele volta, o fixo toca, ele vai, troca de posição. O fixo vem de novo aqui na lateral da ponta esquerda. Volta para ele, troca de posição. E assim vai em alta velocidade. Então esses três jogadores, esses três jogadores aqui, eles vão cansar. E aí eu posso colocar mais dois. Estamos fazendo só de um lado, quatro. Mas pode ser feito também do outro lado. Quatro deste lado e quatro do outro, para não ficar todo mundo parado. E você vê quem coloca para movimentar. Se você quiser dar mais velocidade para um pivô, você coloca ele também para se movimentar no lugar de um dos três. Isso aí tem um determinado tempo para que seja feito. E assim você vai iniciando o trabalho de movimentação com a sua equipe. No final do vídeo, eu vou deixar dois slides que eu gravei com a movimentação, com o vídeo em movimento. Tem deste estilo aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu também gravei com o estilo dos dois lados ocupados para treinamento. Então, para você que está iniciando e quer colocar uma movimentação na sua equipe, então é bom iniciar dessa maneira. Porque os jogadores, eles têm que começar a compreender que nesses espaços existem companheiros. Isso pode ser aqui nesses lados. Tem um no meio e tem outro para voltar ao jogo. Porque muitas vezes o jogador ele se diz isolado ou ele se acha que está isolado. Mas futebol 7 é conjunto. Existem seis jogadores de linha e mais o goleiro de quebra. Faz 7. Então, o goleiro também joga e todos os outros seis também jogam. E todos os outros jogadores de linha, os seis de linha, também jogam. Então, não dá para alegar que está isolado, que está sozinho e não tem ninguém para tocar. O que é necessário aí é compreender o momento certo de mudar de posição, de mudar de lugar, de aparecer para o jogo e não se esconder. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça que no final tem dois slides aí para você acompanhar essa movimentação e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu espero que você possa se inscrever, porque eu estou projetando aí, quem sabe fazer uma live ao vivo com todos vocês, para a gente bater um papo e vocês falarem um pouco sobre suas equipes. Mas só que para isso nós temos que atingir um bom número de inscritos, porque o número que eu tenho agora de inscritos, ele é limitado para uma determinada quantidade de espectadores. Então, a gente está aumentando o número de inscritos, a gente vai aumentando também aí a capacidade de espectadores, para a gente bater um papo aí na live ao vivo, de você fazer pergunta, de você falar como é sua equipe, de como joga sua equipe, de onde é sua equipe, de como é o campeonato que vocês disputam. Beleza? Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.